Na maior cidade da região, a violência deixou assustados os moradores dos bairros Palmeiras, São Raimundo e Vila Mariana. Foram quatro crimes nessas localidades, dois homicídios e duas tentativas registrados no fim de semana, tudo em um intervalo de apenas três horas. O primeiro assassinato foi registrado em frente a um templo religioso no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. A perícia da Polícia Civil contabilizou 15 perfurações por disparos de arma de fogo no corpo de Bruno Carlos de Freitas, de 40 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima possuía passagens criminais. Trata-se de indivíduo com vasta ficha criminal, inclusive por suspeito de homicídios, então já é indivíduo conhecido no meio policial. Testemunhas contaram aos militares que Bruno estava sendo ameaçado por algumas pessoas do bairro e que no dia do crime, um dos suspeitos teria enviado um recado a ele dizendo que iria matá-lo. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria atritos com alguns moradores, o que pode ter sido a motivação do crime. A ocorrência também traz a informação de que Bruno foi preso em 2020 por envolvimento na morte de um parente dos suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil. Será feita a ocorrência com os detalhes que chegaram ao conhecimento e depois será feita a investigação pela Polícia Civil. Mas o que se tem conhecimento é que um indivíduo possui atritos com outros aqui do bairro mesmo. Possivelmente tenha sido isso que motivou o crime. Já no bairro São Raimundo, Marcelo Coelho de Oliveira, de 19 anos, também foi morto por pelo menos oito disparos. O crime foi nas dependências de um conjunto habitacional. Outro homem de 31 anos ficou ferido depois de ser atingido e foi levado ao hospital. A Polícia Militar apurou que Marcelo e o homem ferido conversavam com o rapaz quando outras pessoas chegaram e também começaram a interagir. Momentos depois, elas atiraram. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram do local. A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local onde havia suspeitas de disparo de armas de fogo. Quando as guarnições chegaram no local, se depararam já com uma vítima caída ao solo e já em óbito. E uma outra vítima teria corrido e omiseado em um dos apartamentos aqui do local. Foi feito contato com ela. Essa vítima se encontrava com perfurações, mas não corria risco de vida e foi socorrida pelo SAMU. Já a outra vítima, infelizmente, veio a óbito no local. O celular de Marcelo Coelho foi recolhido para ajudar nas investigações. Segundo a polícia, as vítimas têm registros nos sistemas de segurança. Todos os dois, tanto a vítima do homicídio consumado quanto a do tentado, já são conhecidas no meio policial. Possuem várias passagens por diversos tipos de crimes. A motivação e a autoria são investigadas. A princípio, estamos em levantamento, tem alguns indícios, já tem algumas linhas que a gente vai seguir, mas é friso e aproveito a oportunidade para que a pessoa da sociedade que puder ajudar com algum tipo de informação será bem-vindo, lembrando que a identidade será mantida no mais absolutamente sigilo. Tentativa de homicídio também foi registrada no bairro Vila Mariana. Um homem de 30 anos foi atingido a tiros. Testemunhas disseram que a vítima estava em um bar quando foi surpreendida por duas pessoas que chegaram de moto e atiraram contra ela. O homem correu dos criminosos e caiu em frente a um templo religioso. Ele foi socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital Municipal. Ainda não se sabe a motivação do crime. No local, 11 cartuchos vazios foram recolhidos. As investigações são conduzidas pela Polícia Civil.